Você já ouviu falar que fazer exercício enrolado num plástico ou cheio de blusa ajuda a emagrecer? Nesse vídeo eu vou te explicar como que isso tudo funciona. Essa prática é muito comum, principalmente em atletas de artes marciais, jiu-jitsu, judô, MMA, porque tem categorias por peso, e quanto mais leve, mais enxuto o atleta estiver, ele vai conseguir lutar numa categoria inferior, uma categoria que tem atletas mais leves. Esses atletas fazem exercício em sauna para transpirar bastante, fazem exercício utilizando muitas blusas, se enrolam em plástico filme e fazem várias, várias estratégias para desidratar e perder água. Assim eles conseguem perder muito peso, até 7 quilos em um único dia. Olha só, 7 quilos em um único dia. Eu mesmo, quando fui atleta de judô, utilizava essas técnicas ali para perder 1, 2, às vezes até 3 quilos de um dia para o outro para conseguir entrar numa categoria mais baixa e ter alguma vantagem assim com relação aos outros atletas. Agora, será mesmo que essa técnica vale a pena para você que quer ir naquela festa, entrar naquele vestido ou apresentar aquele abdômen sarado lá na praia? Vamos ver. Primeiro, o nosso corpo é composto de 70% de água. E quando você faz algum tipo de exercício forçando a transpiração excessiva, você perde água. E para emagrecer existem 3 formas básicas. Você pode perder água, você pode perder músculo ou você pode perder gordura. Existem 3 formas de você perder peso. Quando você transpira de maneira exagerada, forçando o seu corpo a eliminar água, você emagrece perdendo água. E água é um dos componentes mais preciosos no nosso corpo, porque 70% do nosso corpo é composto de água. E se você perde esse líquido tão precioso, você acaba ficando suscetível a alguns problemas de saúde, entre eles aumentar a pressão arterial ou sobrecarregar os seus rins. Você pode até infartar fazendo essa estratégia. Agora, por que atletas utilizam essa estratégia? Porque eles simplesmente desidratam rapidinho, pesam, e logo depois eles tomam bastante água, tomam isotônicos para se reidratar e recuperar aquele peso logo depois da pesagem. Então ele não fica leve um tempão logo depois da pesagem. Eles tentam recuperar aquele peso para ter vantagem na luta. Alguns deles tomam até soro mesmo, injetado ali na veia, para recuperar essa hidratação o mais rápido possível. Então, se você quiser fazer isso, não sei se vale tanto a pena. Olha só, vários atletas de luta já morreram tentando fazer essa técnica de desidratação. O Leandro Feijão e o Jordan Cohen já aconteceram isso. Eles já acabaram morrendo de desidratar e acabaram infartando, sei lá, tiveram um ataque cardíaco fazendo essas técnicas. Agora, imagine só, eles já são atletas, já são pessoas extremamente treinadas. Agora, imagine você que está acima do peso, que é sedentário, que não tem o hábito de fazer exercício, que já tem pressão alta. Se você desidratar, se você fizer exercício correndo no sol, cheio de blusa ou forçando a desidratação, você pode ter problemas de saúde muito sérios. Se atletas podem até morrer fazendo isso, agora imagine você que não é atleta e não está acostumado a fazer exercícios de alta intensidade. Lembrando que logo depois você vai ter que tomar água, e logo depois que você tomar água, você vai recuperar todo esse peso. Então, se você pretende fazer exercício físico para emagrecer, você simplesmente faz exercício, se hidrate bastante, evite os horários que tenham muito sol, que tenham calor excessivo, porque a transpiração que você vai ter, ela é só um mecanismo que o teu corpo tem de tentar resfriar o seu corpo para você não desmaiar de tanto calor. Agora, logo depois que você tomar água, esse peso da desidratação vai voltar. Então, se você forçar a desidratação, você não vai queimar mais caloria por isso. Você só vai colocar a sua saúde em risco. Se você quiser aprender a emagrecer rápido, eu vou deixar um link aqui embaixo com várias playlists interessantes que vão te ajudar a emagrecer mais rápido, a ter uma dieta mais fácil, mais prática, e também conseguir atingir seus objetivos. Agora, se você tem algum amigo que pretende fazer exercício no sol, cheio de blusa ou enrolado num plástico filme, encaminha esse vídeo lá para ele, quem sabe assim você salva a vida desse seu amigo. Lembrando que todas as semanas eu posto vídeos sobre emagrecimento e condicionamento físico, então assine o canal e clique no sininho para receber todas as notificações. Um abraço, até mais, tchau, tchau.